Fala meu amigo, beleza? Olha só, sei que você está assistindo esse Drops aqui, então se você está curtindo esse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, porque isso é muito importante para nós atingirmos mais pessoas que gostam desse conteúdo que a gente faz com tanto carinho para vocês. Então agora curte o vídeo e se lavar. A gente pode fazer uma mistura de assuntos, é muito legal, o Magrão, o Carlão e o Danilo estão participando do programa, a gente já pode englobar e também quero ouvir a opinião do Doc, isso comprova o quão é bem feita a gestão de carreira do Toprac. Eu até vou trazer uma informação aqui e depois vocês podem comentar a respeito, porque ficou aquele ato que a gente começou a comentar, o cara vai para a MotoGP em 2022, não vai e tal, e daí sobe o Dixon e vai o... O Binder, né? O Daryl Binder. O que que aconteceu? Depois eu fui atrás para ver a respeito, para não falar besteira para vocês, o que que aconteceu? O Toprac foi convidado para correr na MotoGP em 2022, ele foi para a Áustria, fizeram uma reunião com o Lindy Arves, ele, o Lindy Arves e o Sofoglu. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Nessa reunião ficou decidido que a prioridade do Toprac é o Mundial de Superbike, tanto que ele educadamente recusou o convite da Yamaha para ocupar uma cadeira... É, para ocupar uma cadeira na vacância do Morbidele e está acertado, isso que eu estou falando para vocês é 100% de certeza, Toprac é piloto da Yamaha no MotoGP em 2023. É, isso eu vi também. Já está assinado. Então será a composição da Yamaha da seguinte maneira, em 2022, Morbidele e Quartarário na equipe principal, Dovizioso, que daí não sei como é que vai ser a denominação da equipe, não vai ser mais SRT, né? Vai ser Dovizioso e 99% Daryl Binder para 2022. E é isso, explicando para a galera aí o porquê. É, amigo. Está fazendo por onde, né, galera? Está fazendo por onde, né? Na minha opinião. Vocês não acham aí? Fala aí, Doc. Comenta aí. Essa senhora, velho. Mas, cara, arrisco dizer que talvez 90% das pessoas que acompanham a gente não conheciam o Turco antes da gente começar a falar, cara. É verdade, né? E quando a gente começou a falar, teve um monte de gente que xingava a gente em mensagem, nas lives aqui. Então, cara, esse Turco, quem viu ele andar, sabe a qualificação que ele tem. Ah, ele é diferente. E agora está estourado aí, velho. Agora, cara, pode garfar do jeito que quiser. Entendeu? Pode dizer que ele passou em cima da linha verde, pode falar isso, ele vai ganhar essa porra, velho. A mulher é sangue dos olhos, pô. Essa aí foi na Super Polly, a gente está falando da Corrida 1, que... Ah, não interessa, velho, mas é que eu estou falando do Turco. Na Corrida 1, Doc, ele fez essa... Eu até vou puxar a câmera para cima aqui. Você já havia visto alguém passar a linha de chegada só com a roda da frente? Ali ele debochou, né? Ali ele debochou. Não, debochou. Chutou o pau da barraca. Ele debochou ali. Ah, tirou onda, né? Ali, cara. Deboche, deboche. É, pois é. Isso aí não seria como ficar fazendo embaixadinha durante o jogo de futebol? Merece, cara. Tem talento. Como é que os caras falam? Pois é. Atitude antidesportiva? É, que é o mimizento começar... É, ó. Cara, o cara tem que estar lento, tem que ser mostrado, cara. Tá aí, é para isso, velho. Porra, quem dera é eu. Quem dera é eu. É, claro. Irmão, o mimizento, ele já começou a dar sinais de mimi, né, cara? Coisa feia, né? Do mimi crônico. É feio, velho. É feio, é feio. Quando, cara, quando ele vê que ele não consegue bater o troço, cara, ele começa a encher o saco de outra forma. Eu gostaria muito de passar o vídeo do Jonathan Ray logo depois que acabou a Super Polly, chamando o chefe de equipe dele e dizendo, por favor, vai checar porque ele passou fora da linha. Posso falar? Posso falar? Cara, isso é atitude de um campeão mundial. Pô, tem 659 fiscais na pista. 50 mil câmeras. Cara, fica na boa. Fica quieto. Se ele sabe... Ah, tá. Pô, ninguém viu. Deixa o negócio baixar. Vai dentro do box. Chama... Será que eu faço? Chama assim, ó. Cidadão, seguinte, ó. Eu tava ali e o cara deu uma escapadinha. Confere lá realmente se eles vão punir. Pô, cara, o cara chega ali no paddock. Ali no paddock, o winner, cara. Chama o chefe de equipe. Onde que eu vim, cara? Parece coisinha de colégio, né, Doc? Ó, puni ele lá. Chama a diretora que ele pisou 5 centímetros na linha verde. Desclassifica ele. Cara, um cara que é 5, 6 vezes campeão do mundo, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou colocar o vídeo, mas quem quiser ver o vídeo, vai lá no Instagram do World Superbike e procura por ele. Por que? Não dá, não dá. Ah, a Dorna vai bloquear, velho. A Dorna vai bloquear o nosso vídeo, porque se eu botar 5 segundos aqui, a Dorna vai bloquear. Não, não coloca isso aí, não. Não, não vou colocar. Eu só tô deixando na tela ali, não vou dar play. Mas essa é a cena do Jonathan Ray chamando o chefe de equipe dele e falando sobre esse outro fato que eu vou colocar aqui. E galera, eu tô dizendo, a regra é pra ser cumprida. E eu não tô questionando o fato de ele exigir a exigência da regra. O que eu falo é a atitude dele, entendeu? Que já não é a primeira vez que o Jonathan Ray faz isso. Ele começa a dar um calorzinho no pescoço dele e começa a dar uma tremidinha na base, né? E é sempre assim. Eu acho que a regra tem que ser cumprida. Se o cara excedeu, tem que ser punido e de fato foi. Mas é como ele fez a gestão da coisa, né, Doc? A gente não tá falando que tá errado. Mas que é imoral, é. Que ele tomou um couro, velho. Tomou um couro.